galera elite de volta nas paradas e não tá fazendo nada né tamo aqui batendo papo com a galera do discorde enquanto isso uma caçadinha básica aqui né no multiply nosso famoso multiply galera ó peite não posso criar sala porque eu tô com a sala aberta cadê 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 ali tem br que só a bexiga aqui ó tome br e nosso amigo português também na área mas é aqui ó cadê 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 elite aqui ó elite em timber gold né faz uma hora e 15 que eu tô caçando e olha que presente que não chegou aqui galera cadê 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 né elite tá aqui eu derrubei um lobo aqui correu um osso pra colar e aí apareceu um caldo um mula eu derrubei pra ali correu outro bicho e é desse outro bicho que eu quero falar né ele está caçando aqui de 9.34 prêmio né galera não tá fazendo nada a o arco aqui esse arco tá até bom né o pitão dois aí e não pode faltar uma fumacenta zero quilômetro que eu fiz um backup no urso ali que dê até sorte e a galera da escola tá com a gente né companheiro baco na área bem-vindo aí companheiro baco opa bom tudo certo certo companheiro covos está com a gente né tá multado o microfone mas fica à vontade para falar e o companheiro maicão acabou de chegar tudo certo aí companheiro maicão tô tranquilo salve salve galera salve sempre ele está fazendo a caçadinha básica 5.700 metros rodado 11 abates confirmado tem dois caídas ali e galera é o seguinte quando eu atirei naquele mula do outro lado lá correu um outro mula e era um raro hoje ele esteve a graça de derrubar lá na madrugada lá um não típico vocês viram o tamanho do bicho ali companheiro baco e bonito é bonito e olha ele lá eu falei para vocês eu tô ficando né rei né doido eu falei pato ó quando eu atirei naquele bicho ele tava perto do bando ele correu tá vendo ó tinha outros bichos inclusive eu achei que esse esse mula que era bem grande tá e na verdade ele não era tão grande mais né observei o bando quando aquele correu ó e cadê o bicho e aí maicão andou matando uns grande os não tipo também ou não olha não típico assim grano e aí tá meio difícil para achar mas semana passada consegui abater dois olha só malhadinho então parabéns aí cara na verdade a gente tá caçando e quando o doc mandou animal raro um desses aqui um grande a coisa fica muito melhor cara eu tô com as configurações do gráfico aqui até no baixo porque eu tava caçando os bendito dos meal né daí eu só abri a sala aqui nem mudei a confrar complexidade do cenário porque também tem um jogo os lobis também ruim da gente avistar cara cadê o nosso maiado moço o bicho apareceu deu no pé mas sei que ele tava lá e olha ele lá onde que o bichão tá ali ó vai brincando com essa com essa escopo galera olha só vamos brincar aqui né deixa o bicho vim tá todo arisco lá galera se fosse no call of the wild aparecia ali que ele tava espantado assustado e coisa e tal ele tá dando peço sem vergonha e correr um moço pra ali que eu tava que eu tava atrás do dor dá de ser facilitar e eu poder tirar foto aqui no grupo sem vergonha assim que eu achar ele novo tiago cadê o bicho a outra esquerda ou essa esquerda aqui mesmo o bichão tá esperto cara mas a única certeza que ele vem abaixo daqui a pouco olha ele lá correndo agora ele tá vindo sem vergonha calma aí que eu dei zunco sua bexiga aqui olha aí lá ó não dá que você aparecer bom na foto aí que o pessoal quer ver o bicho fala pro doc derrubar um bocado dessas árvores aqui para nós mostrar o viado para os cabos o bicho é o lobinho ali que eu dei sorte eu tava em cima da montanha vindo daquele lado lá aí eu abati um os perto daquela casa ali em cima olá olá até o por dentro lá ó abati ele tava passando ali do jeito que eu vinha subindo ele tinha chamado eu avistei a bateria aqui assim pelo lado da casa aí cheguei para coletar o lobinho passando aqui embaixo falei a mais aí fica fácil olha o outro tá chamando o outro mula que ele tá exposto a tira ali tá tira não tá olhando para nós é mas não é aquele não galera o que a gente tá atrás é o que tá pra lá Tiago cadê o bicho Tiago não adianta a gente ficar chamando igual um desesperado tá galera a dica aqui é o seguinte paciência entendeu porque né ele já fugiu ali quando eu atirei na quinta ele demora 11 minutos para voltar ao status dele normal é o que diz lá na literatura do jogo né e e aí você tem que esperar um pouquinho dar um chamado esperar um pouquinho que daí ele vem no chamado mas o bicho é bonito rapaz esse e esse e esse vale nesse cruzamento dos rios aqui mostrar pra galera onde fica essa torre minha ó bem no cruzamento dos rios tem algumas coisas espalhadas aqui tem outras em cima da montanha mas é de cima da montanha só para encher o saco como é que eu não uso essas torres não acho que a torre do jogo que eu mais uso é essa daqui quando estou caçando timbergoldo sempre gosto de subir aqui nessa região é uma boa região de caça mas o nosso bicho está querendo escapar na verdade na próxima avistada eu passo fogo nas costelas dele logo que a gente desenrola esse negócio porque como vocês virem ele não está colaborar será que ele foi embora eu duvido muito o desafio o desafio o desafio aqui é que eu tô com o cachorro ali vamos que vamos e aí fala galera vocês que curtem o canal do alí de brasil que traz sempre conteúdos do derranta clássico carlos de primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera os grandões pra acumular mais pontos e a gente derruba rapaz olha o tamanho do bicho Baco 150 a 200 um na esquerda e o nosso maiado tá vindo ali o pintado o bicho é sem vergonha ele vem daquele jeito aqui eu já bati uns mulas da hora da hora o hoje a gente vai ter o evento né lá as 20 horas ali e tá muito bacana aqui a nossa preparação ontem na caçada da madrugada ali eu peguei o não típico lá um belo de um não típico e hoje já temos aí esse malhado aqui pra mostrar pra galera 40 metros garotão vai para nos 40 metros para nos 40 metros ah o da esquerda vai correr mas o foco é isso o caçar é fazer escolha tá galera não tem jeito não tem jeito opa nesse arco não é esse lá o bichão lá ó aí ó mas relaxa tá de bom tamanho já pegamos um a gente mata todos mas mata um de cada vez vamos lá ver o bicho né mas antes a gente coleta o lobo vai que o lobo seja bom já tá morrido não tem pressa não cadê 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 venha cá loguinho venha ó um loguinho preto 42 kg a fêmeazinha 123 metros corpo homoplata tá aí o bichão pra vocês tá cheio de mula chamando aqui ó Diego Hunter na área Diego Hunter chegou na hora do pintado rapaz vai um mula malhada aí companheiro Diego Hunter ô moço boa parabéns tu gosta dos bichos pintados né rapaz os que aparece pintados alvinho ali os do chifre torto nós senta o sarrafo do mesmo jeito que que tu diz aí né o abate de mais um raro aí na comunidade fala aí rapaziada opa opa bem vindo companheiro ah moço é sempre bom abate um raro não pode esquecer de mandar lá no fórum né pra incomodar os gringos um pouco também ah elite não pode mais não os gringos me bloquearam rapaz isso sempre louco isso aí eu não sabia é maluco eu mandei ontem o não tipo quando eu fui postar lá tem um cadeadinho eu consigo logar no fórum consigo olhar as coisas mas não posso postar porque será hein galera e eu que mandei elite esse acismo é contigo que em sábado de manhã eu mandei um ao salbino e um malhado não aconteceu nada pois é mas ele não gosta muito de elite não o elite foi postar né o não típico lá chegou lá um cadeadinho não permite que o elite poste o Diego mas tá aí vamos deixar o companheiro Matheus ali né P Matheus ali 99BR diga aí seu Matheus o que você acha do abate de mais um raro aí né um mulazinho aqui apareceu né 30 metros aqui corpo homoplata um bocado de pulmão de 129 aqui ele é piebald né ele é pintado cara quando tem sorte demais é tenso ô Diego eu sabe o urso lá raiz core lá então postei também adivinha o que aconteceu ele bloqueou a minha postagem e disse que eu tenho que usar eu não posso usar a imagem de outro jogador cara acredita mas o animal é do baco tá sim eu mandei mensagem mandei o vídeo do meu canal disse que o baco Hunter e o baco CCT é o mesmo jogador não adiantou não só por ser brasileiro ele foi lá e ó creu é galera não se arrependa de ter nascido brasileiro mas com certeza que a gente incomoda um bocado de filho de uma égua por aí tá então tá aí né soldado na área bem vindo soldado opa como é que estão tu chegou bem na hora do pintado hein rapaz ó mais um raro aí né vamos empalhar o bicho aqui não tá fazendo nada tá aí pra vocês aí ó tá que se dermizado o bichão e apareceu outro mula e chamou outro pra cular e tem outro caído é bicha dá com pau mas fala aí soldado o que que cê diz aí dessa questão aí dos amigos né do fórum né não gostar muito do elite aí por exemplo ai ai dor de cotovelo os cabas são brutos mas é mesmo assim a gente anda matando uns bichos até bom de vez em quando como que anda as tuas caçadas lá como que anda o projeto canal conta pra gente aí que ele vai coletar mais um que tá caído esses dias eu tô meio parado com live devido a falta de tempo e e as vezes a internet também não ajuda infelizmente onde eu moro a internet não é boa então meio complicado tá com fazendo live aí mas sempre tô fazendo as caçadas aqui participando de algumas competições brincando aí um pouco de rata que é muito bom né maravilha cara então tá aí pra vocês mais um mula ali que tá caído mais um bicho na mira vincular que é outro mula mas né o ele tá fazendo nada vamos derrubar pelo menos tudo então tá galera brigadão aí pela presença pelo apoio né é uma alegria poder trazer mais um animal raro aqui na sessão do canal e eu quero trazer um mula grande que acabou de passar uma com lá rapaz mas olha lá eu tô ficando velho né doido aquele bicho tem uma galhada bonita e como eu digo desejar boa sorte pra vocês e boa sorte no evento né às 20 horas aí daqui a pouquinho a gente vai tá com o evento a todo vapor né e vai ser uma competição interessante comemorando o retorno do elite segundo ano de conta a gente completa dia 25 hoje 23 e a gente tá fazendo o evento em prol dessa conquista desses dois aninhos aí de muita risada junto né antes de mais nada rapaz e deu mula dá com pau aqui dá de focalizar o da direita 180 230 mas só de marcou de 95 a 110 quilo o bicho é pequeno elite é bruto tive uma compensada então tá abraço pra vocês vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do elite de brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Use e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e a gente derruba valeu um abraço feliz fui tchau 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 tchau